Oi pessoal, tudo bem? Última resenha do ano e com certeza é uma resenha fechando com chave de ouro 2016 No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha da máscara Wave Protein da Canoa Que é um lançamento, ela lançou no dia 27 de novembro Junto com a Dermabox Cosmetics Então vocês encontram essa máscara na loja Dermabox Ela em conjunto com a Canoa, eles fizeram esse super lançamento Depois de vários dias testando essa máscara, eu venho aqui dar o meu veredito pra vocês Já aviso logo que foi a melhor máscara de reconstrução que eu usei em 2016 E vocês vão vê-la nos meus favoritos de 2016 Em um mês eu já tô assim, apaixonada, alucinada com essa máscara Então vem comigo conferir a resenha Então gente, a máscara Wave Protein é uma máscara da Canoa É uma máscara 100% liberada e com componentes naturais Também não é testada em animais, como todos os produtos da Canoa Ela é uma máscara reconstrutora Basicamente ela é reconstrutora, só que o incrível e o diferencial de todas as máscaras reconstrutoras Que eu já usei, é que ela é uma máscara reconstrutora hidratante Aqui na embalagem vem dizendo que é um suplemento capilar reconstrutor hidratante Vem dizendo que é um complexo de proteínas que vai reconstruir o fio Então aqui vem dizendo que ele é ideal pra recuperação de fios após processos químicos gerais E também para cachos naturais que estão opacos, quebradiços, fracos e sem brilho Ou seja, aquele cabelo que tá realmente precisando de uma boa reconstrução Como o modo de usar ele é bem simples Ela é uma máscara de um tratamento mais intenso Então a Canoa recomenda que você deixe no cabelo por 20 minutos Então vocês veem que é uma máscara assim, potente É um tratamento realmente potente Então não é aquele investimento que você vai fazer numa coisa que não vai funcionar Não, é realmente uma máscara bem potente, muito boa Que realmente cumpre o que promete E que vale o preço, né? Uma qualidade excelente Além de ter proteínas vegetais, queratina e aminoácidos Que são componentes reconstrutores Ela tem componentes hidratantes fantásticos Na composição tem bastante glicerina, bastante água, propilene glicol, setearioalcohol Todos esses componentes, gente, são muito hidratantes E eles estão no início da composição Então é uma máscara É a primeira máscara reconstrutora que eu não sinto pesar no meu cabelo Gente, ela não pesa Ela deixa o cabelo com uma leveza incrível Eu hidratei meu cabelo com ela hoje É uma máscara que você não precisa misturar com nada Porque ela já é super potente Então o meu cabelo tá com um balanço incrível Incrível, ó Super levinho Porque normalmente quando eu faço a reconstrução O meu cabelo sente Ele pesa um pouco Fica com a dificuldade de movimento Com a dificuldade de balanço Mas com essa máscara, não É uma máscara reconstrutora Ela deixa o cabelo bem brilhoso Bem assim, corpo, fio Sem pesar, o que é incrível Apesar das reconstruções serem recomendadas uma vez ao mês Duas no máximo Eu usei essa máscara já três vezes E ela não pesou o meu cabelo Então é uma máscara incrível, gente Eu tô apaixonada por essa máscara Sim, o preço dela é um pouquinho salgado Mas vale a pena Porque você usar uma máscara dessa uma vez ao mês Você vai ter um produto excelente por vários meses E assim, apesar dela ser uma máscara um pouco mais cara Vale super a pena Porque como ela é reconstrutora e ela é super potente Uma vez no mês que você hidrata com essa máscara O seu cabelo já vai estar bem reconstruído E todas as proteínas vão ser repostas Então, gente, eu tô muito, muito satisfeita com essa máscara Como sempre, a Canoa me impressiona Então eu amei muito E eu super recomendo Recomendo mesmo Me deixa aqui nos comentários se você já experimentou Se você já usou algum produto da Canoa Eu vou deixar aqui embaixo Tanto o site da Zermabox Quanto o Instagram da Canoa, da Zermabox, tudo A Zermabox é uma loja muito boa Super de confiança Vende muitos produtos liberados E voltados pro cabelo cacheado Além de alguns acessórios e tal Tem muita coisa legal no site Eu não tô sendo paga pra fazer esse vídeo Eu recebi o produto deles E eu amei muito Então eu vim aqui contar pra vocês, ok? E é isso, meus amores Não se esqueçam de comentar no vídeo Clicar em gostei Compartilhar tudo aquilo que a gente já combinou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau